Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com um vídeo de utilidade pública para vocês. Algumas pessoas me procuraram pedindo ajuda porque perderam o número de telefone de cadastro do auxílio emergencial. Lá quando você faz o cadastro que pede o seu endereço e o número do telefone, esse número de telefone é necessário quando você acessa o aplicativo do Caixa Tem. É ele que vai habilitar as funções do seu aplicativo, que vai permitir que você faça movimentações na sua conta. Então, sem esse número de telefone, você não recebe o PIN, você não recebe o código que vai liberar essa transação. E muitas pessoas estão com dúvidas no que fazer nessa situação. Busquei bastante auxílio, bastante informação, segui muitos vídeos que tem aqui no YouTube e nenhum funcionou. Então, a melhor forma de ter informação concreta do que fazer é buscar informação direto na Caixa. E foi o que eu fiz. Acessei o site da Caixa. Vocês vão ver que já tem o calendário de pagamento disponível, vai estar já também no próximo vídeo. Vou deixar o card para vocês da playlist aqui em cima, para quem quiser acompanhar, tá bom? Já saiu o vídeo das parcelas de quem já recebeu três parcelas, para quem já recebeu duas parcelas, para quem já recebeu uma parcela e para quem ainda não recebeu nenhuma parcela. O calendário já está disponível, então é só acessar o card aqui em cima e acessar a playlist com todas as opções. Para resolver a questão do telefone, acessando o site, vocês vão rolar um pouco para baixo e tem aqui embaixo o Fale Conosco. Acesse aqui, clicando em cima, você vai ser direcionado a uma outra página. E aqui no cantinho, a gente vai clicar em Olá, sou seu assistente virtual da Caixa. Vamos clicar em cima desse texto aqui e vamos ser direcionados a uma outra página. Aqui você vai precisar digitar o seu nome. Clique em acessar e vai abrir um chat. Aqui nós vamos selecionar Caixa Tem. Vamos vir aqui em Como fazer uma atualização no cadastro. E aí nós vamos ver, pessoal, a única forma de fazer essa atualização. Tinha essa opção lá no aplicativo, né? Aliás, ainda tem. Se vocês arrastarem, vocês vão ver que ainda tem a opção de problemas com cadastro. Mas, ao clicar em cima, ela nunca abre, né? Ela está bloqueada. E, pessoal, isso foi um bloqueio da Caixa para prevenir, tá? Porque tinha muita gente utilizando dessas opções e fraudando o auxílio de outras pessoas. Então, por isso, vocês vão ver aqui, ó, que foi bloqueado pela Caixa. A única forma que nós temos para resolver isso é indo até uma agência com um documento com foto, tá bom? RG ou carteira de motorista, tá? Tem que ser um documento que tenha a sua foto e só você mesmo consegue fazer isso. Então, a única forma que você tem de resolver é indo até a Caixa, tá bom? Então, infelizmente, eu queria trazer uma notícia melhor. Queria vir aqui dizer para vocês que tem uma forma de fazer usando aplicativos, usando sites, que muitos vídeos têm e que para muitos deram certo até um certo momento, mas que foi realmente bloqueado pela Caixa por conta de fraudes, tá bom? Muito cuidado com aplicativos que vocês baixam da internet, no celular por causa de vírus e principalmente porque não funcionam, tá bom? Tá aí, espero ter ajudado. Dúvidas deixem nos comentários, a gente tenta uma melhor forma de ajudar, tá bom? Obrigada, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho